Qual é o teu time? Eu vou falar essa semana. Pelo anunciozão meu de despedida da Laude, eu mostro pra vocês. Pio, nada, rapaziada. Coisas da vida, mano. Coisas da vida. Coisas da vida. Pelo anunciozão aí, ó. Mas já há dois aninho, pô. Dois aninho, pô. Tá muito pedido, tá foda. Ó, tá mirudo, hein? Toma. Foi você que passou gritando no hospital? Bom é, meu amigo? Duas da manhã, mano. Tu tá bem, mano. Matei um aqui já. Vai, 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 vem. Tudo foi bravo, meu tempo. Foi da hora. Foi tudo da hora, chat. Qual foi, cara? Só tenho a agradecer nesse tempo que eu fiquei lá, pô. Conheci pessoas incríveis, mano. Me profissionalizei bastante, né? Deixa eu terminar o anúncio que eu tenho as palavras pra falar, mano. Nossa, eu tava gordinho, moleque. É louco. Ele se esforçou muito pra ter. Tô precisando disso. Saudades da minha avó, hein? Puta que pariu, moleque. Três anos sem ver ela. Mano. Foi da hora. Falou parar com a live. O que parar com a live, chat? Você é louco, mano? Você é louco? Tietzão. Hoje foi minha despedida da Laude, mano. Quase dois anos junto com eles. Foi um ano e... Vai fazer dois anos daqui e dois meses. Então foi um ano e dez meses. Tá ligado, mano? Muito feliz. Assim, não da despedida nem nada do tipo, mas desse tempo que eu passei. Tá ligado, mano? Conheci pessoas incríveis. a todo mundo da equipe da Laude, de design, a todo mundo que trampa no CT, as pro players. Realizei vários sonhos. Trabalhei... Trabalhei, mano... Como que fala? Trabalhei com várias marcas que eu nunca imaginei na minha vida trabalhar. Tá ligado? E a porra... Só coisas boas, mano. Vou levar pra vida e pra cima. E você saiu... Pô, mano, é coisa que não vem ao caso, mas não rolou treta, rapaziada. Nem nada do tipo, não, mano. Tá ligado? Não rolou treta, nem nada do tipo, não. E é isso. Pra cima. Assim, foi melhor pra mim, tá ligado, mano? Foi melhor pra eles. Eu tava... Eu tava num momento não tão bom. Tipo, eu tô num momento não tão bom da minha vida pessoal. Tá ligado? Mas... Isso tava afetando o meu trabalho dentro da Laude, tá ligado, mano? E tudo na vida são ciclos. E, tipo... Com tudo que um dia começa, um dia acaba. Até a nossa vida, né, mano? Pegou a visão? Maior organização do mundo. Muito feliz. E... Marcha. Pegou a visão? Marcha. Live todo dia, como sempre. Tô fazendo, sempre fiz. Vou continuar torcendo, porque antes de estar na Laude, eu era um torcedor. Tá ligado? E... Marcha. Pra cima. Só bênçãos e agradecer por tudo que eu passei lá dentro. Foi da hora. Disposição e ativa. Aqui eu... Pegou eu... are. Esa là... yêu... Você pode quoi? Atiquiu... É... É...